De ontem, ontem mostramos aqui no Balanço Geral o caso da Escola Municipal Professor Helena Reis que fica no Complexo do Caique, no Parque das Acácias, em Varginha. Aproximadamente 800 estudantes do primário ao quinto ano estão com as aulas suspensas devido à falta de água. A Prefeitura de Varginha informou hoje, por meio de uma nota, que os alunos serão transferidos para a Escola Municipal Dr. Jacir de Figueiredo, Caique I, já a partir de amanhã. O transporte dos alunos será realizado por ônibus disponibilizados pela Prefeitura saindo do Caique II. O embarque dos alunos do turno da manhã será às 7h30 da manhã. Para os alunos da tarde, o horário de embarque será ao meio-dia e meio. Ó, nós mostramos aqui que é inadmissível que essas crianças fiquem sem aula chegando no fim de ano. E as crianças tinham que sair daí para ir para outra escola, que é muito longe. Só que aí agora, depois que a matéria foi ao ar, depois que nós mostramos aqui toda a situação, que os funcionários da Prefeitura estão trabalhando debaixo de chuva e tentando resolver o problema da falta de água, aí vem a Prefeitura de Varginha e põe ônibus por conta deles para as crianças, eu sou obrigado a pedir aqui palmas ao Prefeito Municipal Antônio Silva e à Prefeitura de Varginha, que está tentando resolver a solução aí, viu? Solucionar o problema. A gente está aqui para poder cobrar, mas quando faz o serviço direitinho também, a gente elogia. Porque o que acontece é o seguinte, o CAIC aí é muito bacana, é bonito, é legal, os funcionários da Prefeitura estão debaixo de chuva trabalhando, só que agora o que acontece, para sair de um CAIC e para ir para o outro é longe, e muitos pais não têm condições de ir, de levar os filhos, de pagar van. Só que agora a Prefeitura vai disponibilizar ônibus para levar essas crianças. Aí sim, senhor Prefeito Antônio Silva, aí sim, parabéns por ter feito, ter essa iniciativa, porque essas crianças não podem ficar sem aula, né?